E aí galera, seja bem vindo ao canal, os caçadores lugares perdidos, galera hoje eu estou aqui na cidade de Viradouro, estou bem em frente, é um cemitério municipal, aqui de Viradouro, pelo mapa aqui é um cemitério muito grande, é gigante, então vamos conhecer um pouco desse cemitério né. E bora para o vídeo. Aqui tem várias portarias, eu passei por umas duas já, é um cemitério muito grande. Aqui já demos de frente bem com a capela aqui. A capela está fechada, é uma capela bonita. Tem uma imagem bem em cima né. E a maioria galera das sepulturas tem... Tem esse telhado em cima né, eu vim pelo muro, eu vim pelo redor dele, aí a maioria tudo tinha esses telhadinhos em cima. Aqui o sol é muito forte né. Vamos ver algumas datas aqui ó. Aqui é 2013. Nascimento dia 3 do 7 de 1891 e faleceu dia 26 do 1 de 1975. Aqui as sepulturas galera. Apresenta-se bem antiga. Nascimento dia 19 do 10 de 1974. Nascimento dia 19 do 10 de 1974 e faleceu dia 28 do 10 de 1974. Aqui são de crianças né, sepulturas pequenininhas. Aqui são de crianças né, sepulturas pequenininhas. Aqui são de crianças né, sepulturas pequenininhas. Aqui são de crianças ó. Clear do 18 Brittany. Aqui são de crianças suas imigrárias. Aliás. Aqui são de crianças. Todas de criança, vê que as sepulturas são tudo pequenininhas. Aqui, galera, tem um outro portão de entrada. Olha as sepulturas aqui, vamos dar uma olhada nas datas dessa sepultura aqui, tem umas conversas ali, vocês devem estar escutando, mas deve ser um pessoalzinho que estão ali. Olha aí, falecimento dia 26 do 11 de 1923, faleceu com 75 anos. Aqui não dá para ver data. Aqui nenhuma, galera, dá para ver data. O que eu não vi foi o cruzeiro, né? Aqui já é o final do cemitério, ali embaixo é o muro. Só se o cruzeiro estiver atrás daquela capela, né? Olha aí, o nascimento dia 21 do 4 de 1894 e faleceu dia 17 do 12 de 1985. Olha, tá vendo o muro? Todinho em volta. E aí, tá vendo o muro? E aí, tá vendo o muro? Nascimento dia 28 do 5 de 1921 e faleceu dia 26 do 12 de 1921. Aqui é o muro de 1935, tem a foto de uma senhora, mas tem mais pessoas sepultadas aí, ó. Olha isso aqui, ó. Falecimento dia 28 do 6 de 1924, faleceu com 56 anos. Nascimento dia 24 do 12 de 1973 e faleceu dia 2 do 1 de 1974. Tem um senhor ali também, mas é recente, ó, tá vendo, 2023, falecimento. Nascimento dia 14 do 2 de 1914 e faleceu dia 25 do 9 de 1993. 21 do 12 de 1930, faleceu com 84 anos de idade, ó. Nascimento dia 14 do 12 de 1878 e faleceu dia 14 do 8 de 1945. Também tem bastante pessoas sepultadas aqui, ó. Olha que bonito, galera. E olha quanta gente tem sepultada aqui, ó. É pra ver pelas fotos, ó. Tem muitas fotos, ó. Tanto na parte lá de cima, ó. Muita gente. Olha essa sepultura aqui bonita também, ó. E é isso aí, galera. Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Cemitério Municipal aqui da cidade de Viradouro, né? E até os próximos vídeos. E se você é novo no canal, não se esqueça. Se inscreve pra tá dando uma força pra mim. Que vai ter bastante vídeo aí pra vocês de cemitério. Tchau, tchau.